Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, aproveitaram a semana de folga? Eita, que delícia! A Tia Ju também descansou, estou aqui prontinha para iniciarmos mais uma semana de conteúdo, conteúdo novo, isso mesmo. E hoje a Tia Ju trouxe aqui o painel dos números, não tem número aqui, mas está aqui escrito números, tá bom? E a gente vai relembrar os que a gente já viu e hoje a Tia Ju vai apresentar dois novos números para vocês. Dois, Tia Ju? Isso mesmo! Dois novos números, tá bom? Vamos relembrar com a Tia Ju os que a gente já estudou, tá bom? Vamos lá! Olha só, que número é esse? Um, muito bem! Dois, lembrando que o número dois pode ser assim e também pode ser assim. Esse aqui é o que a gente utiliza, usa mais nas atividades, tá bom? Dois, depois do dois, quem vem? Número três! Vamos lá dizer com a Tia Ju? Número três, muito bem! Depois do três, quem vem? O número quatro! Olha só, o número quatro também tem dois tipos. Esse daqui e esse aqui que parece uma cadeirinha. Esse daqui é o que a gente utiliza mais também nas atividades, tá certo? Depois do número quatro, quem vem? Quem sabe me dizer? O número cinco! Olha só o número cinco, olha aqui o barrigão do número cinco. Muito bem! E na nossa última aula dos números, qual foi o número... Quem lembra qual foi o número que a Tia Ju ensinou? Quem lembra? Quem vem depois do cinco? O número seis! Olha só aqui o número seis! Foi o número que a gente viu na nossa última aula dos números, tá bom? E hoje, como a Tia Ju falou, a Tia Ju trouxe dois números novos para apresentar para vocês. Depois do seis, quem vem? Quem sabe me dizer? O número sete! Olha só aqui o número sete, ó! Tracinho deitado, tracinho em pé. O sete tem ele assim e tem também ele cortadinho, tá bom? Mas os dois estão corretos. Tanto esse, como o que aparece cortado, ok? Olha só como o sete é fácil. E depois do sete, quem vem? O número oito! Olha aqui o número oito! O oito é que é moleza mesmo, olha só! Uma bolinha em cima e uma bolinha maior em baixo. Eita, Tia Ju! Qual o nome desse número? Número oito! E esse daqui? Número sete! Olha só! Eita, a gente já está quase chegando no número dez! E a Tia Ju preparou todo esse nosso painel aqui com sorvete! Olha só! A casquinha e as bolas de sorvete! Tia Ju, e o que é que nós vamos fazer? Olha só! A Tia Ju colocou as bolas de sorvete em cada casquinha, tem a quantidade, certo? E você vai me ajudar a dizer qual é o número que eu vou colocar em cada casquinha. Combinado? Olha só! Essa casquinha não tem nada, nenhuma bola de sorvete. Qual é o número que a Tia Ju vai colocar nessa casquinha? Quem sabe me dizer? Qual é o número que não tem nada? O número zero! Olha só aqui o número zero, parece o O, não é? Olha só! Número zero! Não tem nenhuma bola de sorvete, então quem eu coloco lá? Zero! Muito bem! Vamos colocar o zero bem aqui na casca de sorvete. Próxima casquinha. Quantas bolas de sorvete eu tenho aqui? Hã? Uma! Muito bem! Olha só aqui, o número um. Um e uma bola de sorvete. Olha só! Estamos fazendo a correspondência do número com a quantidade. Muito bem! Vamos para o próximo sorvete. Quantas bolas de sorvete a Tia Ju tem aqui? Vamos contar? Uma, duas. Então, qual é o número que a Tia Ju vai colocar? O número dois! Muito bem! Olha aqui o número dois. Tia Ju, aquele outro número dois é errado? Não! Não é errado. Mas o que a gente utiliza mais, tá bom? É esse daqui, que é desceu e virou. Tá bom? Vamos lá para o próximo sorvete. O sorvete quase não sai. Vamos lá contar com a Tia Ju quantas bolas de sorvete tem aqui? Vamos lá? Uma, duas, três. Qual o número que a Tia Ju vai colocar aqui? O número três. E o número três. Muito bem! Olha só aqui o número três. Vamos colocar o número três aqui na nossa casquinha de sorvete. Eita! Próximo sorvete. Vamos lá ver quantas bolas tem? Uma, duas, três, quatro. Olha só! Olha o quatro no dedinho. Um, dois, três, quatro. E aqui está o número quatro. Olha só! Que legal! Número quatro. Quatro bolas de sorvete. Próximo. Vamos contar quantas bolas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Qual o número que a Tia Ju vai colocar aqui? Número cinco. Olha só! Na nossa mãozinha tem cinco dedinhos. Muito bem! Olha só aqui o número cinco. Vamos colocar o número cinco aqui na nossa casquinha de sorvete. Eita! Estamos terminando. Vamos lá para a próxima. Vamos contar quantas bolas tem? Vamos comigo? Quero ouvir. Vamos lá! Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Tia Ju já terminou a quantidade de dedos dessa mão. E agora? Agora a gente coloca mais um na outra mãozinha. Cinco dedos em uma mão e um dedo na outra. Olha só! Seis. E olha só aqui o número seis. Muito bem! Vamos colocar o número seis aqui na nossa casquinha de sorvete. Vamos para a próxima. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só! Hoje é o número que nós aprendemos. Lembra que a tia Ju falou que o número sete também poderia ser cortadinho? Olha só! Eu apresentei para vocês esse. E também existe ele assim, cortado. Todos os dois estão corretos. Tá bom? Vamos lá! Vamos colocar aqui o nosso número sete na nossa casquinha. O número que nós aprendemos hoje. Número sete. Vamos para a nossa última casquinha de sorvete. Vamos lá contar quantas bolas tem? Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só o número oito que nós também aprendemos hoje. Olha só! Eita! Tia Ju, acabou os sorvetes. Olha só! Vamos lá relembrar os números. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita! Que legal! Preenchemos todas as casquinhas de sorvete. E a Tia Ju trouxe uma sugestão de atividade super legal. Olha só! A Tia Ju tem aqui uma centopeia dos números. Certo? Tia Ju, e o que nós vamos fazer? Olha só! A Tia Ju fez essa centopeia. Eu vou colocar bem aqui para poder explicar para vocês. fiz a centopeia com todos os números que nós já aprendemos, tá? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Isso mesmo! Vimos até o número oito. E a Tia Ju fez uns círculos de papelzinho colorido com os mesmos números que estão aqui. Zero, um, dois, três. Você vai observar. Qual é o primeiro número que eu tenho aqui? Zero. Então, você vai lá e procura. Pede a mamãe para fazer os círculos e deixar aleatório, tá? Para vocês poderem procurar. Certo? Não deixa na ordem não, tá mamãe? Deixa tudo espalhado, tudo misturado para eles procurarem. Tá bom? Olha só! Qual é o primeiro número que nós vamos procurar? O número zero. Zero. Olha só! O número zero aqui, ó, com a Tia Ju. Aí você vai lá, passa a colinha. Tia Ju, não tem o papel colorido. Pode pintar ou então pode usar o papel branco mesmo. Não tem problema, tá bom? Olha só! Coloquei o número zero. Depois do zero, quem vem? O número um. Você vai lá, ó, e procura nos círculos que a mamãe ou qualquer outra pessoa fez o número um. E coloca. Olha só! Achei meu número um. Meus números estão aqui ainda tudo embaralhado também. Olha só! O número um. Muito bem! Depois do um, quem vem? O número... Qual o nome desse número? Dois! Olha só! Vou colocar o número dois. Depois, o número três. Depois, o número quatro. Eita! A nossa centopeia está ficando linda. Depois do quatro, quem vem? O número cinco. Depois do cinco. Seis. Depois do seis. O número que nós aprendemos hoje, ó. Número sete. E depois do sete. Número oito, que nós também aprendemos hoje. Olha só! Terminei minha centopeia. Eita, Tia Ju! Que atividade, ó, fácil. Só que a Tia Ju, que é a escrita dos números aqui embaixo, ó. Do zero até o número oito. Você vai escrever os números. E depois você vai escrever o seu nome. Tá bom? Tira a foto. Manda para a Tia Ju, que a Tia Ju quer ver. Tá bom? Gostaram da nossa aula de hoje? Sim! Até o nosso próximo encontro, tá bom? Um super beijo! Tchau, 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 tchau.